Se você não tem um carro, a Unidas resolveu seu problema. Para começar, você pode alugar um carro pelo site ou pelo telefone e receber sem sair de casa. Pois é, até delivery de carro já tem, galera. É muito bom. Mas além disso, o seu carro vai chegar totalmente... Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre como a Unidas pode ajudar você durante essa pandemia. Agora, se você precisa se locomover pela sua cidade, pode ter certeza que fazer isso de carro é o jeito mais seguro, mas ser higienizado e sem perigo nenhum para você usar. Pode confiar, certeza, gente. Se você ainda não conhece a Unidas, eu vou deixar o link aqui. Só arrasta para cima e confere. Unidas, tamo juntos. Nós! Umidas, tamo juntos. Umidas, tamo juntos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil! Cara, essa camisa adora usar, gente. Essa camisa é da sorte. Adora. Cada vez que eu uso ela, acontece uma coisa boa na minha vida. Então, por isso, eu hoje estou usando ela, porque aconteceu uma coisa maravilhosa, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Quando você está com o astral para cima, tudo fica ótimo na sua vida, entendeu? Então, sempre tenta manter isso, cara, para cima, para cima, para cima. Sempre está ótimo. Não importa a situação que você está, não importa onde você está, não importa o que está fazendo, mesmo se você não tem nada a fazer, cara, pensa aqui, bota aqui na sua cabeça que vai dar tudo certo na sua vida. Já deu tudo certo na minha vida e vou conseguir realizar todos os meus sonhos. Tu vai conseguir, cara, entendeu? Acredita nisso, cara. Estou te falando muito, muito, muito sério, do fundo do meu coração, cara, entendeu? Sacou a ideia? Beijo, meus amores! E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia do mundo! Eu sou o cara mais feliz do mundo! Bom dia a todo mundo! Tenho o último dia! Feliz Samanuca! Pra vocês todos!